Olá pessoal, aqui quem fala é o Guilherme e hoje a gente vai falar sobre o módulo pathauto Bom, o que o pathauto faz? Com ele a gente consegue criar padrões de URL Se a gente abrir aqui, vou abrir um conteúdo do meu site, reparem que o URL dele está node-4 Ou seja, node-nid dele, o id do meu conteúdo E isso aqui não é o ideal, o ideal é ter um padrão para o seu URL A gente consegue definir uma URL para esse conteúdo aqui em configurações de endereço Porém, é sempre manual esse trabalho Com o módulo pathauto a gente consegue automatizar isso Ele vai gerar automaticamente esse padrão de URL para a gente Bom, então vamos começar fazendo o download, habilitando o módulo pathauto Eu já fiz o download dele, já habilitei ele Depois de habilitar ele, limpa o cache Senão as configurações para criar um padrão de URL não vai aparecer Eu vou deixar na descrição desse vídeo os comandos que eu usei aqui Que foi o drush.dlpfauto, drush.npfauto e drush.cr Bom, com o módulo habilitado, vamos lá em configurações A gente vai vir aqui em URLs alternativas A gente vai clicar aqui nessa abinha padrões e vamos adicionar um novo padrão Vai ser do tipo conteúdo Aqui a gente vai colocar o padrão, no caso vai ser notícia, barra e o título Como o título ele é dinâmico, a gente vai utilizar token Aí para utilizar o token, saber quais os tokens que a gente tem disponível, a gente vai clicar aqui Vou abrir aqui em nodes e vamos selecionar node title Aqui está ele, só clicar aqui e pronto A gente já tem o nosso padrão, notícia, barra, node title No caso esse padrão vai ser só para o tipo de conteúdo notícia E vou colocar aqui um rótulo chamado notícia Vou salvar E pronto, a gente já tem o nosso primeiro padrão de URL criado Eu vou criar uma nova notícia Adicionar conteúdo, notícia Minha segunda notícia Vou jogar um conteúdo qualquer E vou salvar e publicar esse conteúdo E pronto Aqui está o nosso padrão, notícia, barra, minha segunda notícia Para os conteúdos que já foram criados A gente consegue fazer uma atualização em massa É só clicar aqui nessa opção, book generate Marcar aqui conteúdo E atualizar Depois de atualizar, limpa o cache Esse não vai sentir efeito nos conteúdos Mas depois de limpar o cache Os conteúdos antigos vão ficar com a URL atualizada Certinho, de acordo com o padrão que você criou Bom, por hoje é só pessoal, muito obrigado